A Andréia já estava ficando nervosa, você não aparecia? O assunto é muito especial, dona Juju. Ave Maria, até que enfim, vocês dois estão encalhados já há algum tempo, hein? Mamãe, por favor. Olha, quando alguém me pergunta quando é que a Andréia vai casar, eu até mudo de assunto, palavra. Porque isso já virou um vexame. Mamãe, por favor, deixa a gente sozinha, tá? Mas é claro, conversem à vontade. Verdade, o casal de pombinhos. Olha, a data que vocês escolherem, eu aprovo. Menos agosto, pelo amor de Deus. Mamãe vai morrer assim, amor. Você tá banada e falando bobagem. Espera. O que eu vou te dizer o teu pai já sabe. O doutor Sampaio é um cara muito compreensivo. Ele me entendeu. Você tá tão frio, amor, o que foi? O nosso caso acaba aqui. Não vai mais haver casamento. Carola, até que enfim, Santa Rita de Cássia escutou o meu pedido. O que que foi? Marcos desencantou. Veio marcar o casamento. Jura? Que ótimo. Bom, agora eu preciso pensar no meu vestido. O que que você acha, Carola? Uma renda francesa beige. Beige, é uma cor chiquérrima. Ah, e também um chapéu de abas largas. Bem extravagante. Fica lindo, mãe. É. Lindo. Precisa pensar agora no sapato. Me dá-se perjuízo também. Pensa em tudo que eu te falei. Você vai encontrar outro cara e vai ser feliz com ele. É a melhor solução pra nós dois. Eu quero que você entenda que continue sendo minha amiga. Chega! Então era isso, né, Marcos? Eu tô sendo sincero com você. Quem que é essa ordinária? Você não conhece. E não é ordinária. Andréia, pelo amor de Deus. Nosso casamento não ia dar certo. Sai daqui, Marcos. Conversa com teu pai. Ele me deu razão. Sai daqui. Meu amor de Deus. As nossas famílias são tão ligadas. Sai daqui. É quase uma coisa só. Ai. Que achou? Rodilário. Ai, meu Deus. Não se acorde com você. Ana, meu cristal, Checo. Ai, meu Deus. O que que te aconteceu, menina? Ai, meu cachepão. Eu salvei um. Graças a Deus. Quer dizer que o teu querido tio quer comprar tua fazenda? Comprar. Comprar. É só nisso que ele pensa. Ele tem muito mais condição de tocar fazenda do que eu. Já te disse, Malu. Morar lá eu não moro mais. Não precisa morar lá, Let. Eu acho que mais tarde você vai se arrepender, sabia? Não, não, Malu. Tenho certeza. Tomara. Eu é que queria ter um lugar assim. Longe. Longe de tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.